Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou gravar um vlog pra vocês do aniversário do Cauê e do Vini Siqueira Pra quem não sabe, eles fazem as aventuras de Poliana, o Gael e o Benício E eu tenho certeza que vai ser muito legal, então eu tô me arrumando, estou secando o meu cabelinho Então vamos acompanhar o vídeo pra vocês verem como que vai ser Even when you're angry, even when I'm cold Don't you ever leave me, don't leave me alone Don't leave me alone Então agora eu vou fazer a minha make Porque o cabelo já tá quase pronto quando for sair e que eu dou uma penteadinha E agora eu vou pegar as minhas coisas pra fazer maquiagem E a minha cara de sono está muito linda, meu Deus Eu necessito mais maquiagem Muito ruim Eu tenho tipo muito pouca maquiagem E eu tenho um negócio pra mostrar pra vocês, muito top que eu comprei Que é aquele lip tint, acho que é assim que fala Lip tint Mano, tô apaixonada, sério Muito Mano, ele fica muito bonitinho na boca Eu só não vou passar agora porque eu passo por último Mas fica muito fofo If you get to hear me now I know you'll be stronger when you get older Just don't show your shoulders when you get older Things aren't easy, so just believe me now If you don't keep it cool now You'll never make the sound I know you'll never make the sound É meu cabelo, né? Porque tá difícil Tá sem a maquiagem Vocês já viram como foi Ai, eu amo lip tint, gente Socorro, fica muito fofa a boca A minha roupa, gente, juro É maravilhosa Olha esse colar E olha esse cropped E a calça Meu Deus, não tem nem O que falar da calça Porque a calça é linda, maravilhosa Olha isso Um arraso, né? Demais Eu já tô a caminho do aniversário deles E ó, eu já tô prontinha Então continue assistindo o vídeo, viu? Gente, eu já cheguei aqui Na festa do Cacá e do Vini E olha que lindo Ai, vai ter muitas fotos no meu fit Então fiquem ligadinhos lá, hein? Gente, eu já tô num brinquedo aqui, cara Mano, eu sou muito criancinha Pra esses negócios Sério, eu tenho muito medo Meu Deus All the lies will die the way If you get to hear me now All the fears will fade away If you get to hear me now If you get to hear me now If you get to hear me now These excuses are so It's because you're mine now And don't let it slide You're not always right now Things aren't easy So just believe me now So just believe me now Don't learn the hard way Just let me show you how All the lies will guide the way All the lies will guide the way If you get to hear me now All the fears will fade away If you get to hear me now If you get to hear me now If you get to hear me now No, 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 no Eu começo tudo na facilidade da Tranquileira e ele começa... Fala, povo bonito! Então é só me mandar um beijo mesmo. É ela que é. Isso aí, galera. Braçando na fé. Fala, gente. Gente, olha com quem eu tô aqui. Que saudade, não é? E a gente aproveitando a minha festa. Então, gente, tá muito legal. Gente, infelizmente, a festa já está acabando. E olha quem chegou. O atrasado. Né? Oi. Ai, gente. Daqui a pouco eu já vou embora também. Gente, já acabou a festa. Tô aqui, olha, no painel lindo deles. Esse aqui. São os dois. O Cauê e o Vini. E foi muito legal a festa. Muito mesmo. Então, Cauê e Vini, muito obrigada pelo convite. Eu amei demais. Já cheguei aqui em casa. Tô até de pijama já. Nossa, tô morrendo de sono. E hoje foi muito legal. Então, ativem o sininho. Se inscrevam no canal. Me sigam nas redes sociais. Espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. E beijão pra vocês. E beijão pra vocês.